Mudando agora de assunto, nós vamos a um pedido de ajuda. Olha, uma criança foi infectada por um agrotóxico. E seus familiares estão desesperados em busca de ajuda para o garoto. Acompanhe essa história agora na tela do Balanço Geral. Desde outubro do ano passado, que a família do Jean Carlos, de 11 anos, natural de Sítio Alto em Simão Dias, enfrenta uma verdadeira batalha, tanto no Ministério Público, quanto também junto a órgãos ligados à área de saúde, para entender um pouco o que aconteceu e, sobretudo, cobrar direitos que a família acredita que tem, em função de que o menino acabou sofrendo várias consequências no sistema renal. Ele foi acometido da síndrome nefrótica, quando há uma perda de proteínas nos rins. Exatamente, a família acredita que isso ocorreu depois que um vizinho se utilizou de agrotóxicos na propriedade deles, em Simão Dias, e isso acabou trazendo todas essas consequências. É uma suspeita, mas existem alguns relatos e, depois de algumas coisas que ocorreram com ele também, na saúde, de um modo geral, a família está mais do que convencida. Deixa eu conversar com a Luciane, que é a tia do Jean. Luciane, por que vocês acreditam que o que aconteceu com ele foi em função dos agrotóxicos? Porque três dias depois que o agrotóxico foi passado, ele começou o inchaço, ficar verde, os olhos verdes, ficar todo inchado. Ele teve edema no corpo todo, ele teve água livre na barriga, edema, que já chegou água até o pulmão, que ia precisar de uma drenagem, mas já ajudou o que não precisou. Ele está com tireoide, que ele não tinha, está com o fígado sobrecarregado por perda da proteína do rim. E a gente não tem ajuda nenhuma, a gente gasta R$ 800 por mês, só entre consulta e exames que são pedidos todos os meses. Isso é particular. É particular, porque a gente não conseguiu. A única ajuda que a Secretaria de Saúde de Simão Dias dá para a gente é o carro, assim mesmo, toda vez achando ruim. Forçar ele a fazer uma coisa que não tinha feito. Então ele disse que tinha que fazer a análise do solo primeiro, para poder provar. E na hora que provasse, aí a gente ia resolver. O Ministério Público, com base em algumas informações, relatórios de saúde que vocês passaram, o promotor do caso acredita que está nesse caminho. Ele tentou fazer acordo com ele, só que ele não quis o acordo que o promotor pediu. Mas ele disse que quando saísse a análise, era que ia resolver tudo. Quem vai fazer essa análise do solo? Quem fez a análise foi a Indagro, daqui de Aracaju. Bom, essa é a história e a gente aguarda que as pessoas de boa fé possam ajudar, enquanto não se chega a um acordo na Justiça, sobretudo com a intervenção do Ministério Público Estadual, para tratar de forma mais efetiva e com maior dignidade da saúde do Jean Carlos. Evenilson Santana, para o Balanço Geral. Ok, Evenilson, obrigado. Olha, eu vou ligar hoje para o prefeito Marival Santana, da cidade de Simão Dias, e vou pessoalmente com a equipe do Balanço Geral visitar esta família e gostaria, prefeito, que o senhor estivesse presente também para ouvir o relato da família de que a única ajuda que está tendo da Secretaria Municipal da Saúde é um carro, mesmo assim, muitas vezes de má vontade. Então vou levar este caso pessoalmente ao prefeito da cidade para que o município, a saúde do município dê todo o suporte que o garoto precisa para fazer o tratamento.